Música Falta da Carteira Nacional de Habilitação não basta para caracterizar culpa concorrente em acidente de trânsito. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O motorista vítima de colisão entre o carro que dirigia e o caminhão de uma transportadora ingressou com ação de indenização contra a empresa, alegando que o veículo fez ultrapassagem indevida na contramão. O Tribunal de Justiça da Bahia condenou a transportadora a indenizar o motorista vítima por danos materiais e morais. No STJ, em recurso especial, a empresa sustentou que o motorista do carro teria culpa concorrente porque estava com a carteira de motorista vencida e, ao dirigir, colocou a família em risco. No entanto, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial. A relatora, a ministra Nancy Andrigui, explicou que para a caracterização da concorrência de culpas é necessário comprovar a conduta culposa praticada pela vítima e o nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso. Nesse sentido, é preciso checar se as atitudes da vítima ao lado da conduta do autor do dano concorrerem como com causas para a situação danosa. A ministra observou ainda que o Tribunal de Justiça baiano foi expresso ao decidir que o fato da vítima não estar com a CNH não concorreu para o acidente. Legenda Adriana Zanotto